Música 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 o 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 Eu faço na improvisação Eu ficava dentro do vagão Já me entrou no avião De as pessoas pararam pra aplaudir Ouvir minha improvisação Mas o que eu já pudei de me dar muito tempo Por isso lembro seu destila Mas falando de iraia Você entende quem é o menino da vila? Eu não vou rápido não na improvisação Você tem velocidade mas eu tenho precisão É por isso que eu te mato Agora eu já rimo E por isso na batalha mano Hoje eu te dizimo Falou que vai pro avião Na frente do povo Eu não vou O pássaro de ferro não pode pôr de fogo E é que você entende Você sabe que já viu Então pega o avião e vai pra ponte do Brasil Vou pra ponte do Brasil O ponte Juscelino Kubitschek Olha pro meu bolso Eu acho que ele cabe um cheque Ele é o pássaro de fogo Mas hoje você prepara Sou um dominador de água Na sua frente minha catara E seu bolso vai de cheque Mas que vai te propondo Seu cheque é sua cima Ou seja, seque sem fundo Por isso que eu digo Agora arrombado Pelo visto é o golpe do piques adiantado Golpe do piques adiantado Só nas disciplinas É o golpe do urumbu Te manda e não devolve rima O meu cheque é sem fundo Por isso eu tô assim O filme é da Netflix A rima é um poço sem fim A rima é um poço sem fim Desde essa no nível 100 Porque essas rimas de merda Não alimentam ninguém É o urumbu do piques Na inflamização É sem golpe do meu som Onde é terra de gabião É terra de gabião Esse é o turismo Muito grito Passa a rima De regionalismo Não alimento ninguém Quaisão eu sou frequente Meu filho tem a geladeira Cheira Tá suficiente Geladeira cheira A gente falta dicção Parabéns por fazer seu papel Na improvisação Você sustentou seu filho A gente percebeu Então seja amigo dele E não faça igual o meu Eu vou passar na época Eu sou bonzinho Vai ser maldade Como é que faz Comer terceiro round Vem zero Vem zero Vem zero Vem zero Então meu torcedor na próxima segunda vez, vamos deixar morrer não nessa porra É dois campeão estadual aqui tio, cês tão não sabe essa porra? Levanta a mão aí caralho Vou lá dar essa vantagem Volta a mão e sua vantagem, é um rap, é um punk que vocês podem ver Choque! A mão não e raridade, é um rap, é um punk, a plateia até o gênero Choque! Vem no rock, vem no rock, vem no rock, vem no rock Let's go! Let's go! Let's go! Demorou, demorou, demorou 3, 2, 1 e 9 Demorou, entendi o que você vai lá dizer Alimenta seu filho e eu tenho orgulho de você Quando meu papai sobe de boa até que nascer Mas ainda vem a hora, então eu tenho que crescer Porque mano, eu tive um pai que me sustentou Só que amigo ele não foi, ou seja, ele não colou E eu tive um pai que alimenta, só que não sustenta E você aprende que não é só comida que te alimenta Não é comida que me alimenta, o nome é hip-hop Quando eu nasci meu pai ainda pegava na Glock Com sete anos de idade eu conheci o hip-hop Filhão super-herói acharam que eu era Hancock Essa é minha diferença, meu filho tá alimentado E o que alimenta ele é fazer improvisado Você sabe porquê? Ele tá condenado, mas pro meu filho tá bem alimentado Agrado as pessoas do meu lado Dois dias eu chegava na Glock Aí disseram que eu ia ser igual do hip-hop Só que eu virei no rap, por isso não doi bop Joguei no sistema, eles me chamam de super-shock Não me chamam de super-shock Hoje o bolso é super-chique Fazer esse super-beat Cada rima é um freestyle super-hit Sabe porquê? Que eu sigo insano super-shock Até no balde de lixo cê pode ficar voando No balde de lixo, mano, eu posso ficar voando Ou seja, a dança do bueiro me leva panseando Agora cê entende? Eu te mato no beat Afim de que ser chuca é diferente de ser chique Da hora legal, eu sou MC Mas tudo era de chuco Na primeira foi 2x0 pro Yonghi Na batalha cê grita o gaúca O lixo cê leva pro oceano Bem-vindo à guerra da tartaruga Só que eu não sou e não fio, seu idiota Ele é meu irmão, só que ele já anota São pessoas diferentes, você é um idiota Mas o nego choca Mas pra esse nego choca Esse nego choca eu clamei Mas esse nego é mentiroso Pra mim é o nego choquei Eu matei o Yonghi São pessoas diferentes E a coincidência morre pro mesmo oponente Pra um só e com vontade Pra um só e com vontade Croi! Croi! Croi para a próxima fase Vai muito bom e reparei Croi!